O Pai, consegue fazer aquela música Flor e Beija-Flor? Ah, a Vanille é vergonha, não. A Vanille é vergonha, né? Ela também, ela tocou todo esse som. É o Henrique Juliano, isso, isso. Consegue fazer esse som? Muito bom. É maravilhosa. Vamos tentar aqui, né? Vamos ver se fica bom aí. Né, Pico? Né? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto